Galo Galo O segundo jogo contra o Fluminense já veio a vitória Então acho que isso dá um ânimo a mais Faz com que a gente treine um pouco mais animado Mas com a mesma consciência de que precisa melhorar Que precisa fazer um algo mais e de que não está nada bom Então a gente tem que procurar evoluir Manter a alegria, manter o foco no trabalho Para que a gente possa dar frequência nessas vitórias O Caio fez aqui o conto de você E falou que o Fluminense sofreu um outro No final da partida contra o Fluminense Você acredita que para vencer o Palmeiras Pode estar ainda precisando de uma melhora gradual Ou que por tanto, preenche o Fluminense o suficiente? Então Galo Galo a gente precisa melhorar né Foi bom para o Fluminense Conseguimos a vitória, a gente marcou bastante Constou um pouco no final até em outro Porque a equipe do Fluminense colocou três atacantes Colocou, empurrou um pouco mais o ritmo para tentar o empate E de uma certa maneira A equipe procurou se ele vai estar bem E se ele vai estar bastante no final Mas a gente tenta, a gente tenta evoluir A gente procura sempre crescendo os jogos A partir da partida procurou sempre fazer um algo a mais Calizar esse relacionamento, manter aquele que foi bom E corrigir aquele que deu errado Para que a gente possa a cada jogo Procurar melhorar para a gente estar sempre pensando Bem, parece que eu penso que a joga De verdade a gente se sentir preocupada Porque são 38 jogadas Deu para ver, a joga não é uma joga né Tudo bem ainda né? Sem dúvida, a gente está bem servido no setor E acho que independente de quem joga Também essa equipe do Atlético vai estar bem servida E vai procurar manter mesmo um padrão de jogo E o Leone e o Leone foram muito bem Também treinantes também Que entrou nos Leone E que procurou fazer o trabalho dele Para ajudar o Atlético Quanto a isso, a gente procurou fazer o nosso trabalho Procurar treinar, evoluir, estar sempre preparado Para a gente chegar a esta posição Procurar corresponder E o Leone estava muito feliz de corresponder a altura E o Leone e o Leone com certeza Dependente de quem joga Ele vai procurar Vai estar tranquilo Vai procurar uma torcida Ô Leão Tem esse Palmeiras sem o Cleber Sem o Máfora Último Que vem de Vitória Bem colocado no Campeonato Brasileiro Tem um joga aéreo Quer dizer, muito amendoia Que costuma ter aquela pressão Proceder em cima Como é que você analoga esse jogo? Que tipo de dificuldade isso é? Jogo complicado São Leone bem na competição Um jogo com uma equipe muito forte Independente dos esportes Mas pode ser a volta do Valdívia também Então acho que é uma equipe A gente tem que tomar muito cuidado Principalmente na bola aérea Que são os melhores batadores aí Na competição Para que a gente pudesse dominar Se fica deslogado ou não O jogador de trás Desportes Dourando a área Para que a gente não corra esse tipo de problema E tem que jogar Então é importante ter duas vezes Desenvolvimento mesmo Procurar marcar bastante Procurar botar a bola no chão Acertar os passos Não deixar a equipe do Flamengo Escrita no jogo Então acho que a gente tem que Fazer com que a torcida do Flamengo Jogue contra o time Que é uma torcida que eles Ficam um pouco impacientes Quando a equipe não está bem no jogo E a gente tem que tentar Envar toda a verdade Para tentar vencer essa partida Primeiro manter a nossa torcida Manter a consciência De que a gente tem que jogar bem Não deixar os passos Da equipe do Flamengo Escrita no Brasil Só que a gente pode ter a vitória A FED jogou contra O Vasco Contra também A equipe do Fluminense Agora o Palmeiras Só clássico E agora com uma vitória A gente tem um resultado No revés contra o Vasco E agora uma vitória Como que isso luta Para vocês jogadores Entrarem nos jogos E nesse jogo Nesse duelo Com resultados positivos Nessa vitória Da quarta-feira Não vou dar uma para a quarta A gente tenta procurar Entrar na jogada Pensando em a venção Independente de qual Advençado for O campeonato traz Um monte de peso É certo Assim ali na travesse Você está de um jogo para o Vasco E em seguida Você tem que tentar Recuperar o Fluminense E em seguida Você tem que tentar Manter uma vitória Então é assim No campeonato brasileiro A gente tem que ir Para ajudar Todas as vagas Para procurar a vencer Tentar manter a regularidade São sete vagas de peso E a gente tem que manter A mesma questão Manter a alegria Manter a vontade de trabalhar Manter o fato Nesta obrigação Manter a aderir na app Entendendo a competição Para que a gente faça Dando de perto Fazer aquele lugar Pelo com consciência Então que a gente faça Isso aí pra vitória Galo Galo